Mais um ex-presidiário é assassinado aqui no estado do Potiguar. Dessa vez o crime foi registrado na terra dos poetas, isso mesmo, a cidade de Assu. O fato ocorreu na noite do último domingo, dia 14 de novembro, no centro da cidade. O ex-presidiário trata-se da pessoa de Carlos Eduardo Cirilo da Silva, também conhecido como Bidu. Ele estava em sua residência na noite do último domingo, quando de repente teve sua casa invadida pelos criminosos, que ao se aproximarem ali da vítima, após adentrarem em sua casa, começaram a deferir diversos disparos de arma de fogo. O homem, que era conhecido como Bidu, não teve qualquer chance de defesa. Naquele momento, após os criminosos se evadirem do local, o Bidu ainda chegou a ser socorrido por populares, até a unidade de pronto atendimento, unidade de pronto atendimento ali do bairro Alto São Francisco, localizado também na cidade de Assu. Mas ao dar entrada naquela unidade hospitalar, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo e foi a óbito, sendo registrado mais um crime de homicídio ali na cidade de Assu. Até o presente momento, a identidade dos criminosos é desconhecida e ainda não se sabe as reais motivações para essa morte violenta, com claras características de execução. Segundo informações da Polícia Civil, o Bidu já teve passagem pelo sistema prisional aqui do estado do Rio Grande do Norte. Segundo informações, artigo 33 do Código Penal Brasileiro, que é isso, crime de tráfico de drogas. Agora, a Delegacia de Polícia Civil, responsável por aquela cidade, que através do Dr. Paulo Pereira Júnior, vai estar investigando o crime e verificando as reais motivações e tentando descobrir a autoria dessa morte violenta. O corpo da vítima foi então removido do necrotério, da unidade de pronto atendimento ali do bairro, até aqui, a cidade de Mossoró, e apresentado na sede do ITEP, onde passou por exames de necrópsia e depois foi liberado para sepultamento. Mais um ex-presidiário, que é vítima de disparos de arma de fogo. Mais um crime de homicídio a ser elucidado. Dessa vez, o caso veio diretamente da terra dos poetas.